Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A primeira etapa do Circuito de Pesca de Uberlândia reúne quase 300 participantes. E ainda, a Prefeitura disponibiliza cursos gratuitos para o mês de julho nos centros profissionalizantes. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Reforçando o estímulo ao ecoturismo, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazeira Futel e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizou na Represa de Miranda a primeira etapa do primeiro Circuito de Pesca Esportiva de Uberlândia. O evento, ocorrido no último sábado, foi um sucesso, ao reunir 297 pescadores de 99 equipes. A etapa contou com premiação, sorteios, show com o quinteto do samba e food trucks com diversas opções de comidas e bebidas para atender ao público presente. Ao longo do ano, o torneio terá outras duas etapas, em 10 de agosto na Represa de Capim Branco 1 e no dia 16 de novembro na Represa de Capim Branco 2. Cada etapa do Circuito de Pesca tem entrega de troféus para as equipes classificadas, do primeiro ao décimo lugar. A primeira colocação em cada etapa fica com a equipe que obtiver a maior somatória de centímetros lineares com os peixes pescados. Os árbitros avaliam apenas três exemplares por equipe. Em caso de empate, o desempate é pelo critério do maior peixe medido. Persistindo a igualdade, a decisão acontece a partir do segundo maior peixe medido ou, caso necessário, pelo terceiro maior. Confira mais detalhes sobre o torneio e também sobre os vencedores acessando o portal da Prefeitura. A Prefeitura de Uberlândia disponibiliza cursos gratuitos para o mês de julho nos centros profissionalizantes. Neste mês serão ofertadas 31 acapacitações à população. Entre os destaques dos cursos gratuitos estão maquiagem, pintor de obras e marketing digital. Os centros profissionalizantes são voltados a quem busca aperfeiçoamento e melhores oportunidades no mercado de trabalho. As unidades ficam nos bairros Morumbi, Lagoinha, Campo Alegre, Tocantins, Planalto, no Complexo Social do bairro Maravilha, na nova sede do Luizote de Freitas, inaugurada no ano passado e no antigo endereço da unidade Luizote, que se tornou focada exclusivamente em capacitações no setor da construção civil. As inscrições estão abertas permanentemente e devem ser feitas no local de realização do curso. Para se inscrever, basta ir até um dos centros profissionalizantes, apresentar documento de identidade com foto e CPF originais, além de comprovantes de endereço e de renda familiar. Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos, nível de escolaridade compatível com a especificidade de cada curso e renda familiar de no máximo 3 salários mínimos. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Em Uberlândia, tem cuidado com a sua saúde em todo lugar. De 2017 para cá, foram abertas 8 novas UBSFs em todas as regiões. Os mutirões da saúde realizaram mais de 12 mil exames, cirurgias e em breve tem mais. Acabou de inaugurar o Centro de Especialidades Médicas, reunindo em um só lugar 23 especialidades. Preparado para atender 14 mil consultas por mês. Uma cidade que cuida é uma cidade que faz. Giro de Notícias A equipe da Prefeitura de Uberlândia, formada por meio da parceria entre FUTEL, Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, CDDU e Praia Clube, foi o grande destaque da segunda etapa nacional de alterofilismo, realizada em São Paulo neste último fim de semana. A FUTEL, CDDU Praia Clube, conquistou 16 medalhas, sendo 5 de ouro, 4 de prata e 7 de bronze. Obteve a primeira colocação entre os clubes participantes e ainda ficou com os troféus de melhor treinador e melhor índice técnico masculino. A equipe berlandense foi representada por 28 paratletas e pelos treinadores Everton Santos e Douglas Andrade, ambos profissionais de educação física da FUTEL. Além da conquista de troféus e medalhas, vários paratletas da equipe superaram suas próprias marcas pessoais e bateram recordes. O Procon Móvel realiza atendimentos nesta segunda e terça-feira na Praça Tubal Vilela, no centro de Uberlândia. Os consumidores serão atendidos de meio-dia às 5 da tarde por ordem de chegada. Com o Procon Móvel, a população tem atendimento especializado, que pode tirar dúvidas a respeito de relações de consumo, conhecer o aplicativo Fale Procon Uberlândia, além de abrir reclamações e também denúncias. A edição de hoje fica por aqui. Rádio Nossa Cidade, obrigado pela sua audiência, jornalista responsável pela edição Fernando Natalho, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.